Fala aí meus amores com vocês, eu sou a Rita Luiz e bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal E hoje galera, hoje tá muito calor, como vocês podem ver o ar-condicionado tá falando e ó 25 graus, 25 graus mãe, tá muito calor, parece um deserto literalmente, Pedro, você tá certíssimo Enfim, aqui em Londrina tá muito calor e assim, eu chamei todos os meus amigos pra ir lá em casa Um deles tá aqui comigo desde manhãzinha, porque assim, eu chego com o Pedro, então o Pedro tá desde as 6 horas comigo Então eu não aguento mais ver esse cara, então... Ó, vou te dar um pouquinho esse ar, porque eu não vou conseguir falar Enfim gente, é o seguinte, você vai colocar o óculos porque o sol tá batendo com tudo na minha cara Mas enfim, é, chamei todos os meus amigos pra ir lá em casa E assim, todo mundo já chegou lá, menos a pessoa que mora lá, que é eu e minha mãe Enfim, sempre atrasados Porque eu decidi de última hora fazer umas comprinhas E... enfim, eles chegaram lá E assim, eles tão bem bravos comigo E eu pensei em fazer uma boa vontade Ih mãe, eu acho que é pra você, por exemplo Não, eu tô esperando a boa vontade da pessoa também ali, ó Tá, mas enfim, e meus amigos, eles tão muito bravos comigo Porque assim, eu tô uma hora atrasada pra chegar na minha própria casa, entendeu? E eu quero fazer a boa vontade de fazer o quê? Comprar um sorvete, porque aqui, como eu falei, tá muito calor aqui em Londrina Então, eu vou comprar um sorvetinho É, literalmente, gostou, Pedrinho? Ai, tá tão merecendo, né? Gente, eu tô com muito calor Juro por vocês, eu tô passando mal de calor, viu? Galera, chegamos aqui na sorveteria e a gente achou uma pessoinha ali Achamos o meu irmão aqui com a coxinha dele, eu não sei Será que é pra tomar sorvete também? Sei lá, mas ó, o carro dele tá aqui, gente Ó Galera, acabamos de chegar aqui O lado aqui? O lado aqui? Cadê a dieta? O que eles estão fazendo aqui? E a dieta? Cadê a dieta? Oi? Primeiramente Oi? Você chega do lado Mano! Do lado O que que tá acontecendo? Cadê a dieta de vocês? A gente está no nosso momento de lazer Ah, obrigada Ó, é que eu acho que você não sabe, mas aqui também vende marmitinha fit agora Ah, essa é? A gente vai comendo um arroz integral e tal Ah, sei, e o que que é isso aí? Ah, esse aqui é o povo também da tia deixada Ah, tá, entendi Eles não estão limpando muito bem as minhas feitas Mas enfim, eu vim aqui pra comprar sorvetinho com meus amigos que eles estão esperando lá em casa Mas eles são amigos, eu também sou Ah, é... vocês querem compro também? Aham, eu quero um de flox Eu quero um açaí Bate as vidinhas Então, eles não comeram já, mãe? Ficole é de milho verde Milho verde Eu vou querer de... Milho verde é bom Tá, o que você quer? Milho verde? Milho verde Eu quero de flox Flox? É Ficole é de flox? Não existe? Não, não existe sim Aham Tem o melhor que todos, juro Leite condensado Você quer dois? Leite compensado e flox Compensado? Eu quero sal Mãe, você vai atacar? Eu não Os amigos é seu Você que tá bom Mas tá bom O seu, ok? Não, eu tô esquecendo É tua amnésia Milho verde E flox Vou pegar sete flox, tá? Ih, leite condensado Não, leite condensado Vai logo Tá bom, mãe Aqui tem uma hora Eu não estou com o garçomete Mas tá, mas vem pra cá A minha ajuda aqui Ah, esse aqui é gostoso De natal Gostoso até De natal? Nata? Nata Esse aí que o Corona quer Será que pega de nata? Gostou de nata Hum, credo Pega chocolate e flocos Gente, vou pegar uns Uns cinco Não, uns cinco não Pega, mas Quanto pega de chocolate? Gente, eu como muito, muito, muito isso Tipo, isso aqui não tem base não É muito gostoso, cara Mas enfim O que você tá colocando de chocolate? É Tá deixando meu negócio aqui? A gente tá te ajudando Ah, tô vendo a gente me ajudando E o Coco eu acho que ele nem gosta, né? Coco não, né? É Ah, mas é bastante legal Ó, peguei um pra você já Mas enfim Quer pegar mais alguma coisa? Não, acho que os sabores básicos Deixa eu escolher uma coisa aqui, ó Nossa Mãe, mas eu pego mais alguma coisa? Tá bom? Ó, salinha aí Ela vai pagar, tá? Ô, volta Ah, não, não, não Se fodeu Ele não pagou Ele não pagou Ah, daralhou, mano Mano, não quero pagar Gente, isso aí aqui é caro Ô, Léo Não, dá o seu cartão aí Isso aí é muito caro Não, viado Volta Ô, não Daralhou, hein É muito caro Ah, não, mano Mano Eu ia com meus amigos só Mas enfim, cara Ah, véi Zaralhou pra caramba Vou vazar, mano Nossa Me lastir Total, mano Galera, ele vazou real, mano Ele vazou real Mas enfim, né Agora tem que pagar o sorvete dos meus amigos E do Coronado e do Leonardo E eu dou um sorvete pra eles De boa, né Mas enfim, né É negro Me ferrei Mas enfim, mostrou quanto? 92,14 92,14 Parabéns Tá, seu cartão Vai ser deve Só seu irmão mesmo Fazer essas coisas Não, Brita não Obrigada Tchau, tchau Mano Nossa, véi Dá vontade de deixar tudo Mas enfim Vamos pra casa agora Mas eu nunca que imaginava Que ia ser tipo A raiz, moça É, tipo isso, mano Eu achei que ele tinha a palavra Na brincadeira Eu tô Não, não Não é uma brincadeira Que eu conheço o cara, né Mas, gente Que vale Ele deixou o carro dele E não pôs nada ainda Mano, ele deu 40 e pouco E 43 44 reais 44, só deles Entenderam? Mano, eles zaralharam muito Mas enfim Bora pra casa agora E eu queria que Eu não queria Não queria ver eles Não queria ver eles Não queria que o carro deles Estivesse aqui Mas, né Aconteceu Ainda eu falei assim Se tivesse combinado Não tinha dado certo Mas Né Aconteceu Mas enfim Você vê o carro dele Parado na frente Qualquer lugar Ai, desculpa Você vai Você vai em outro lugar Não vale no terceiro Mas é isso, gente Agora vamos pra casa Espero que os meus amigos Não me matem Eu acho que o Vinícius O Vinícius acabou de me ligar também Ele falou Onde você tá, onde você tá Mas enfim Então é, indo pra casa Isso é isso Mas enfim, galera Acabamos de chegar aqui em casa Mãe, bora Porque todo mundo Já tá me esperando Minha mãe já tá abrindo o portão Aqui, ó Pode buzinar, mano Vou buzinar Vou buzinar Para, mãe Tá travíssimo Você vai ficar muito bravo Horário Horário Quê? Quê? Eu tava fazendo minhas coisas Você combinou duas horas da tarde Tó pra você Não perder horário Tó Pega aí pra você Tó, tô Calma, gente Meu Deus do céu Agora vai começar Todo mundo a prazer Não sei quem é mais atuado A Letícia ou o Pedro Calma, gente Meu Deus do céu Às duas horas da tarde A gente chega às sete Calma, eu tive A gente marca três horas da manhã Pra tá aqui Isso, perfeito Para, cara Mano Tá muito bravo Calma aí, velho A gente tá aqui Desde as duas horas da tarde É seis e meia Mas eu tive meus motivos Eu tava comprando roupa Muito bem, gente Nossa, velho Mano Pegou os negócios pra eles Mano Eu tô ferrada, gente Se vocês me passam Eles são muito bravos Ei Daí O que eu vou dar pra eles Mano Eu trouxe os negócios pra vocês Calma Eu trouxe os sorvete pra vocês É o mínimo 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 Ó Vamos fazer uma matinha Pra dar um relógio Nossa, mas tá bonito Ó Eu sabia que vocês O que é isso? Será que... Ué, você chegaram Fazendo arte já? O que? Já chegou fazendo arte? Ó, tem um sorvete Tudo Será que tá bem mole Ai, vou pegar Será que é do outro lado? Que que é isso? É vizinho? Jogando? A dona Nina lá, ó Chegando agora O que é, Nina? Bonito Oi, gente Mano, estamos vendo O que é isso? O que é isso? Ô, Vinícius Mano, você me molhou inteira Cara Cê é idiota Mano Bora Cê é louco Ó, depois você vai secar tudo isso, cara Eu acertei Mano Nossa Mano Mano Cara Eu não tô entendendo nada do que tá acontecendo nessa casa, gente Mano, vem aqui O que tá acontecendo? Eu não sei Essa porta Você tá topando tudo Eu não sei É o Vinícius Mano, eu trouxe sorvete pra todo mundo Mas o Vinícius tá fazendo sorvete Sobrar com você É por isso? Eu não sei se é por isso O Vinícius começou do nada Eu não sabia Nossa, olha Ô, Vinícius Dá pra parar aí em cima? Ai, meu Deus do céu Mano Mano Cara, é idiota, cara Mano 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 Eu quero esconder Nossa, molhou tudo Nossa, molhou tudo Eu tô escorregando Gente, a gente se escondeu aqui no banheiro Porque tá tendo uma guerra de mexica aqui em casa E eu não tô entendendo mais nada Ó Vinícius, do nada Do nada Tá dando aquelas coisas, mano Jogaram ali na piscina? Mano 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 Mano, eu não tô entendendo realmente nada nessa casa Pedro, você viu? A gente tava comprando as coisas E do nada é isso Eu nunca mais compro nada desse porra Mano, eu acho que eu vou comer tudo sozinha É isso Pode bater a cabeça aqui Solta Mano, eu não tô entendendo mais nada Só não vai se atacar o Vinícius Só não vai me empurrar Gente, eu não sei Eu não tô entendendo mais nada nessa casa É sério Mano, o que você fez? O que eu fiz? Eu quero saber onde você tava Eu tava fazendo compras Certeza que tava com outro moleque Pela boca, moleque Não fala merda Ai, que noite Eu tava fazendo compras com a minha mãe, cara Você avisou? Você sempre fala onde você tá Mas eu... Ah É que eu fui comprar antes Você comprou presente pra mim, pelo menos? Olha que eu comprei pra vocês Se vocês quiserem uma cagada É pra te comer? É, cara E quando eu chego Pelo menos eu tive uma desculpa Ai, quando eu chego aqui em casa Você tá atacando Então tá desculpado Dá um abraço Dá um abraço Dá um abraço Dá um abraço É que você não vai comer não Pede pra sua mulher te dar um Ó, Londrina Tá muito calor Tá vendo? Você não vai se defender? O que que ele falou de mim? Você tá falando que você tava me chifrando? Eu não tava me chifrando Nossa Esse eu não vou te abraçar Que eu gosto da mulher Chocolate Ó, tá muito calor aqui em Londrina Aí eu comprei um monte de coisa Que agora já tá derretido Esse daqui eu acho que tá meio água Eu falei Desculpa por isso, tá? Não, obrigado, mas... Linda Você vai ser que vai ver a casa Você vai vingar Porque você demorou Não, sim, falaram Nossa Mas, ó Olha a bagunça, nego É, mas enfim, gente Ô, comeu o sorvetinho Tá bom o sorvetinho? Ó Valeu a pena de... Piscininha Mano, aquilo não dá muito calor Não tem como Eu tô suando Mas bom que o Benito tá correndo Todo mundo pro canal Mas só o calor Sua Sua, é verdade Eu quis fazer alguma coisa pra suar aqui, não É, realmente Vai aqui, você comprou Quanto tempo isso? Já tá derretido Tá atrás Não tem que ela descer Mãe, tá muito derretido É que tá muito quente Não Tá o cabelo de ving de lá Saiu E a gente veio Tá muito quente Mas enfim, gente Vou deixando esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Comprei o sorvete pros meus amigos E descobri essa bagunça inteira Que churrasco, filho Ninguém que tem um churrasquinho pra mim Ninguém que se fez Oh, meu Deus do céu Mas enfim Tá Você não me odeia? Sim O maradona não Não tinha que o maradona Pra fazer churrasco pra mim E você Descoitou Você não deixou Você não deixou? Pode pagar hoje, rodela Só comigo aqui Não, comigo não Tá comendo até o palito Mas enfim, gente Vou deixar o vídeo por aqui Deixa o like E é isso Valeu Falou Fui 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 Tchau.